Olá, eu sou o Lucas Ucci e eu sou um dos instrutores do curso de bateria na plataforma da MusicDodge. Se você ainda não conhece, se inscreva e lá tem vários cursos para você poder estudar. E se você já conhece e já me conhece, sabe que a gente está aqui para falar de coisa muito importante. Bom, a bateria tem várias peças. Uma das ferramentas que a gente usa para tocar bateria muito importante é a baqueta. E eu estou aqui para falar para você qual é a baqueta que vai te ajudar para ter precisão, velocidade e etc, ok? Bom, três aspectos muito importantes da baqueta são o material, o peso e o tamanho. O material influencia na durabilidade da baqueta. Se você compra uma baqueta de nível inferior, onde o material não é bom, óbvio que ela vai durar menos do que uma baqueta que tem um material melhor, tá? Eu não vou entrar nesse vídeo no mérito do tipo de madeira, tá? Cada fabricante especifica lá qual madeira que é, que som que dá, mas nesse vídeo eu não vou falar disso. E uma outra coisa é o tamanho da baqueta, se ela é maior ou menor. E isso vai influenciar muito no seu movimento, pelo menos influencia muito no meu. Há um tempo atrás eu estudava com X baqueta e eu batia muito no tom. Bom, claro, eu abaixei um pouquinho o meu tom e resolvi, mas eu percebi que o tamanho da baqueta também diferenciou muito para mim, tá? Então fica uma dica para você perceber essas três características. Material, peso e tamanho. Bom, agora eu vou falar das que eu acredito que são as principais e mais conhecidas. A maior e mais pesada e mais grossa é a 2B. Usado muito, inclusive, pela galera da Marshall Band, que precisa de precisão, né? E às vezes movimentos não muito grandes. Então o peso da baqueta, por ser pesada, ela desce e já tem uma precisão muito contundente. Depois disso, a gente vem de 5B, que ainda é uma baqueta grande, grossa, mas com certeza menos pesada. A 5A, uma irmã da 5B, já é bem mais leve e bem mais fina, tá? Você percebe, pegando na baqueta, você percebe essa discrepância. E a baqueta mais fina e menor que tem é a 7A. Pessoalmente falando, eu uso pouquíssimo 7A e eu vou te explicar o porquê. A 7A, para mim, não dá segurança em movimento. Eu acho que pelo meu tamanho, cintura escapular, peso, enfim, braços e etc., eu gosto de ter uma pegada forte. E a baqueta 5A, a 7A, eu tenho que fazer muita força para conseguir. Então eu quebrava muita baqueta as poucas vezes que eu usei 7A. Atualmente, eu uso 5A, que é uma baqueta um pouco maior e um pouco mais pesada, também um pouquinho mais grossa. Eu gosto muito de usar a 5A porque ela me ajuda nesse lance de precisão, de velocidade. É uma das baquetas mais confortáveis que tem para precisão e velocidade para mim. A 5B, sem dúvida, é a baqueta que eu mais gostei de tocar quando o assunto é precisão e velocidade, mas o som é pequenininho. Eu aprendi a usar essa baqueta quando eu estudei com o Nenê e ele tem muito disso. É bem rápido, mas os sons pequenos, muito veloz e também bem precisos. A 5B me ajuda muito. Já a 2B, sempre quando eu vou estudar alguma peça de caixa clara ou que eu preciso resolver movimentos muito precisos, eu uso uma baqueta mais pesada para quando pegar a mais leve, ficar bem discrepante onde é que eu estava errando, tá? Isso é claro, muito pessoal e você só descobre isso estudando. A indicação para descobrir qual é a melhor baqueta e para qual tipo de coisa você quer fazer na bateria é estudar. Pega esses quatro tipos que eu falei, 2B, 5B, 5A e 7A e estuda, por exemplo, você toca rock and roll? Toca rock and roll de 7A, provavelmente você vai quebrar a sua baqueta e toca de 2B para você sentir o quanto o punch é discrepante. Seja lá qual for o estilo que você toque, experimente com esses quatro tipos de baqueta, tá? Para você sacar qual é melhor no que você está fazendo. Existem vários outros tipos de baqueta, baqueta de nylon, vassoura, baqueta de feltro, baqueta para tamborim, baquetas pequeniníssimas, enfim, chaveiro de baqueta, mas não estamos entrando nesse mérito aqui, a gente está falando apenas de baqueta de madeira para você que é bateria. Essas outras baquetas são de efeito e etc, a gente está falando apenas desses quatro tipos de baqueta, tá? 2B, 5B, 5A e 7A, peso, espessura e etc. Bom, lembrando mais uma vez que você só vai descobrir qual é a melhor para você estudando com cada uma delas, tá? Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like e até o próximo vídeo. Valeu!